Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen continua jogando, ele tá jogando aqui no Pro Chess League as partidas aí mais rápidas e tudo mais, e vamos dar uma olhada em mais uma pérola aqui do nosso campeão mundial e antes eu quero dar um recado rápido pra você que quer melhorar no jogo de xadrez, eu quero ficar bom Rafa, o que que eu faço né? Então, a dica é o combo total galera, o que que é isso? São todos os cursos do grande mestre André Diamante pelo preço de 1, 18 cursos em videoaulas com acesso vitalício pra você ficar fera, 29 reais por mês, 12 parcelinhas acesso vitalício galera, né? Corta o sanduíche ali do sabadão ali, o hambúrguer ali e manda bala pra você melhorar aí no xadrez de uma vez por todas, tá bom? Então aqui realmente é um preço muito especial com conteúdo de primeiríssima qualidade tá bom? É a Netflix aí do xadrez pra você ficar fera aí no xadrez, tá bom? Acesso por todos os dispositivos, celular, computador e acesso vitalício aqui você também confere no link que tá aqui na descrição do vídeo os depoimentos, os testemunhos de quem já melhorou aí com os cursos do grande mestre André Diamante, tá bom? Não tem mais desculpa aí pra você, né? Ficar estagnado aí no xadrez, a solução já é essa Muito bem galera, Magnus Carlsen vai jogar contra o Samuel The King Breaker Sevian É galera, aqui o negócio é o seguinte, o Samuel Sevian é aquele que pegou o rei do Hans Niemann quebrou a cruz pra ver se tinha alguma câmera lá dentro, algum... pra ver se tinha algum chip, né? Então Samuel Sevian aqui vai jogar contra o campeão do mundo, Magnus Carlsen Vamos olhar a visão do Carlsen aqui que eu acho que fica mais bacana Muito bem galera, o Samuel The King Breaker Sevian, deixa eu melhorar o tabuleiro aqui, pronto, agora ficou legalzinho Abre aqui a partida, tem as peças brancas e abre aqui a partida com o peão rei e4 foi jogado O Magnus Carlsen responde com e6, olha aí jogadores de defesa francesa A partida seguiu com o d4 e aqui d5, cavalo c3 foi jogado, cavalo em f6 Desenvolvendo, permitindo o avanço, cavalo de f vem pra d7 E aqui convidando pras maiores loucuras aqui com dama g4, né? A partida lá daquela jogadorinha lá de 11 anos e tudo mais Partidas maravilhosas aqui, pressionando em g7 com todo tipo de complicação O cavalo vem pra b5, umas loucuras aí depois de c5, né? Umas loucuras aqui, o cavalo quer vir pra d6, vai ter dama pro g7 Umas maluquices, eu adoro essa variante Infelizmente o Sevian não vai pra ela, joga com f4 Mas não fiquem tristes, a partida ainda vai ser bem legal C5 foi jogado, é isso que os jogadores de francesa fazem Eles prendem o próprio bispo, mas eles atacam o centro A partida seguiu com o cavalo em f3 e agora cavalo c6 Desenvolvendo o bispo em e3, dando suporte pro peão central E quem sabe até querendo levar um peãozinho, mas não, né? Aqui a6 foi jogado pelo Carlsen, dama d2 e agora b5 ganhando espaço na ala da dama Samuel Sevian segue desenvolvendo e agora ele fica lá Eu faço o rock pro lado que eu quiser, Carlsen, né? E segura essa Magnus Carlsen segue com dama b6 e agora dama em f2, né? Traz um reforcinho aqui e tal A partida seguiu com o bispo b7 O Carlsen não tá preocupado com esse peão agora Que no momento tá muito bem protegido, né? E seria muito bom pro Carlsen desestruturar aqui o centro A partida seguiu com o rock, o Carlsen segue agora com g6 O Samuel Sevian passa a vez, faz um rei h1 Fala o que que é, você vai tirar a defesa do peão? E o Carlsen fala, calma aí, também joga um torre c8 A partida seguiu com a3 falando, e aí Carlsen? Você vai fazer o fianchetto? Não vai? Eu tô esperando, né? Mas o Magnus Carlsen fala, fica quieto Peão toma, cavalo toma, agora um monte de troca Cavalo toma, bispo toma E aqui bispo c5, né? Propondo trocas Cavalo em e2, foi jogado O Sevian traz mais uma proteção O Carlsen fala, tira esse bispo do tabuleiro O bispo toma, cavalo toma E agora cavalo c5 Atacando o bispo de casas claras Torre de A em d1 foi jogado Traz a proteção E o Carlsen finalmente faz aqui o rock G6 foi um ótimo lance Ele não faz o fianchetto Mas protege os ataques na diagonal de casas claras Que em geral é um alvo muito forte E controla também a casa de f5 Mas a partida tá longe de Itamorna Porque agora o Samuel Sevian segue com dama h4 Prometendo ataques infinitos É galera, aqui todo tipo de ataque Aqui o Magnus Carlsen segue com cavalo em e4 E tá ameaçando já capturar o cavalo C3 foi jogado trazendo a defesa O Carlsen estoura aqui a ala da dama com a5 O jogo do Carlsen tá na ala da dama E o Samuel Sevian vai querer fazer alguma coisa na ala do rei O Magnus Carlsen tá entregando o peão de b5 aqui Será que ele pendurou? Não sei O Sevian manda a bala Fala passe esse peão pra cá Bispo por b5 E o Carlsen segue com bispo a6 aqui Dizendo o seguinte Agora tô atacando teu bispo Teu bispo tá meio que cravado Tô atacando lá em b2 também E aqui a4 então Protege mais uma vez Bispo toma peão Toma e o Carlsen segue agora com a4 O Magnus Carlsen tem um peão a menos no momento Mas ele quer jogar agora a3 E quer separar esses peões Ele quer transformar os peões aqui do Sevian em cacos de peão Samuel Sevian segue com uma subida de torre Sempre um lance muito poderoso Ameaçando aqui ataques na ala do rei Magnus Carlsen como se não houvesse nada acontecendo Segue com a3 Torre h3 ameaçou checkmate em um lance Carlsen protege o checkmate Joga aqui o lance h5 E agora b por a3 E esse peão ficou Os três peões viraram cacos O Carlsen tem dois peões a menos no momento Mas na verdade é um só né Porque esse peão aqui é capturado imediatamente Torre toma, torre toma, cavalo toma E agora existe uma pressão aqui no peão de b5 Mais o Sevian vai pro melhor lance da posição F5 estourando tudo Magnus Carlsen segue com o melhor lance da posição Cavalo e4 Que loucura galera E aqui é o seguinte O Magnus Carlsen cortou a conexão da dama com o cavalo Tá, mas eu não posso jogar f6, dama f4, dama h6 e mate Será que dá tempo? Aqui se o Sevian tivesse jogado f6 e não foi jogado O Magnus Carlsen ia falar Passe esse cachorro pra cá E depois de dama f4 ameaçando dama h6 e dama g7 O Magnus Carlsen jogaria torre c8 Dizendo não tem nenhum perigo na posição E depois de dama h6 ameaçando checkmate O Magnus Carlsen iria responder mate em 4 O Sevian pra mim? Não, pra mim Pra quem aqui mate em 4? Calma pessoal, aqui pras negras Cavalo f2 check Aqui se capturar dama d1 vai entregar mate no próximo lance Então teria que jogar rei g1 Cavalo h3 Olha aí os jogadores mate do Filidor Rei h1 Aqui é um check duplo Não dá pra capturar esse cavalo Não dá pra fazer nada Não dá pra mexer o rei pra cá Tem que ir pra h1 Dama g1 check Fala, já sei Você tá entregando todas as peças Porque eu vou te dar mate, né? Você só tá querendo me dar seta Nada disso Mate no próximo lance Aqui o mate da gaveta Né? O mate de Filidor aqui Um espetáculo, né? Um espetáculo Então aqui, galera Que loucura, hein? Que loucura esse lance Que posição arriscada, né? Aqui o Samuel Sevian segue com o cavalo c6 Calculou ali, viu o mate O mate do Filidor Falou, não dá agora E o Carlsen fala o seguinte Dama por b5 E agora o seu cavalo tá atacado E a sua torre também O Sevian fala Calma, não tá na hora de quebrar o rei ainda Cavalo e7 check Cavalo e7 check O Magnus Carlsen segue aqui com o rei h7 Evitando check de peão e tudo mais Dama em f4 foi jogado E o Carlsen segue com e por f5 Capturando o peão E agora o Samuel Sevian Não tem mais jeito Ele tem que partir pra baixaria Cavalo por f5 Ele não tem outra opção G por f5 Dama por f5 Cheque Agora a questão é a seguinte Será que o Carlsen escapa Desses checks aí? Vamos ver Rei g7 E agora e6 Foi jogado pelo Sevian Você tá querendo jogar torre f3 E tentar alguma coisa por aqui, né? Primeiro que o cavalão não deixa E segundo que tem Tem que tomar cuidado com os checks Lá na fileira do fundo Ideias de cavalo f2 e tudo mais Então um lance como torre f3 aqui Não seria Não é que ele perde no ato Mas ele não tá ameaçando nada na verdade Por isso a partida seguiu com e6 Magnus Carlsen segue com f6 Tentando manter tudo fechado Torre c1 Agora o Sevian Vai aí tentando de alguma maneira Atacar o reexposto do Carlsen E o Carlsen faz o seguinte Esse lance é muito engraçado Essa jogada do Samuel Sevian É um cachorro latindo É um cachorro latindo Rafa, você tá parecendo a Dilma Rousseff Calma pessoal Esse lance do Sevian É um cachorro latindo O Magnus Carlsen fala Vai pra onde com esse cachorro? E o cachorro Foge lá pra casa de G1 Olha bem o que aconteceu Eu achei essa sequência muito engraçada O Sevian traz a torre Pra atacar o Magnus Carlsen Vem com o cachorro latindo O Carlsen fala o quê? E o cachorro volta lá pra defender G1 desesperado Encosta no rei Abraça o rei Fala pelo amor de Deus O que que tá acontecendo aqui galera? Se torre toma 15 e 8 O Magnus Carlsen tá dando checkmate aqui ó Mate na fileira do fundo Em poucos lances né? Então o que que é isso? Lance brilhante aqui do Magnus Carlsen O Sevian desesperado Volta a torre Abraça o rei A partida seguiu com o dama d3 O Carlsen segue vindo pra cima Já ameaçou ganhar a dama hein? Já ameaçou aqui Check descoberto Capturando a dama Entre outras coisas aqui né? Tá ficando complicado aqui Tá ficando complicado Dama em f3 foi jogado Propondo trocas O Carlsen joga com o dama aqui em d4 Dá reforço Pra ganhar a dama Ameaçou ganhar a dama Torre f1 não permite isso Dama em e5 foi jogado agora aqui pelo Carlsen Dama em e3 pelo Sevian Dama por e6 Passa esse ciprião pra cá Magnus Carlsen agora tem um cavalo a mais E o Sevian tem 4 segundos no relógio A4 foi jogado pelo Sevian Torre a8 Magnus Carlsen tranquilamente Vai atrás aí dos peõezitos Dama d4 foi jogado Dama em e5 propõe trocas O Sevian desesperado Dama b4 Torre b8 pelo Magnus Carlsen Atacando a dama A torre tá protegida Aqui não tem cachorro latino Dama em e1 foi jogada E agora torre b2 Torre na sétima Como mandaria aí o manual de xadrez A partida seguiu com dama em e3 Meus amigos E se você quiser dar pause nessa posição E tentar encontrar o lance vencedor Aqui do Magnus Carlsen Vale a pena E eu espero que você tenha encontrado Aqui o lance vencedor Tem um cavalo f2 Che aqui nessa posição Meus amigos Samuel Sevian Tá Quebra o próprio rei Sai correndo pelo salão Abandona Aqui a partida Abandonou Porque não dá mais pessoal Magnus Carlsen aqui Mandou bala 89.4% de precisão Por cima do seu maior Sevian Enfim O Sevian saiu bem Até na abertura né Mas acabou não Não conseguindo aí Segurar os ataques aí Do Magnus Carlsen O Magnus Carlsen ali Aquele detalhe né Que ele ia pro contra jogo Ele parecia que ele ia perder ali FC chegando O rei dele encurralado Mas ele sempre tem uma saída É impressionante Acompanhar as partidas aí Do Magnus Carlsen né Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui Da partida e desse vídeo Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço Pra todos vocês E até a próxima Valeu Tchau